e olha que legal nosso boa tarde né nosso repetidor indoor tô aqui no laboratório aqui trabalhando de chinelo aqui né como a gente pode vir aqui mas faz de conta que não viu aqui é um repetidor de GPS não o nível que está baixo aqui mesmo assim a gente tá indo embora aqui ó para te verificar aqui ainda pega são de GPS aqui mas o ambiente que não tem nada mesmo subsola etc o nível que vai ser zero então a gente tá ligado com o repetidor antes nem está bem aqui do lado para erradar aqui para gente fazer um teste aqui desculpa bagunça aqui do laboratório aqui e agora eu vou ligar o repetidor agora tá a gente ver como é que fica ó dá uma focada aqui tá vendo mesmo os níveis baixos aqui no nível mais alto tá dando 24db aqui sem satélites traqueado eu vou ligar o repetidor agora e após ligado o repetidor né a gente pode observar aqui ó o nível aumentou vou dar uma olhadinha aqui aqui ó foi para um licencioso aqui foi para 47db se eu aproximar ele próximo da antena aqui o nível vai aumentar mais ainda ó 48 45 mas a antena já projetando de cima já é o suficiente já vou ligar aqui ó vou ligar ele aqui né vou movimentar a antena de GPS ó mantém a radiação lateral ó depende da posição da antena né ó e é isso aí ó 8 atletes traqueados menos 50 ó a antena tá aqui na minha mão aqui ó tá já é o suficiente para você operar esse certificado digital teste de GPS etc tá bom então nós podemos dividir essa antena aqui mais né e projetar para outros locais também e é isso aí gente espero que tenham gostado aí nosso repetidor bom efeito para um cliente nosso um abraço aí e até a próxima aí a gente não fica quieta e é isso aí valeu aí gente um abraço gostou curta nosso canal aqui em